Oiê, eu sou a Luana aqui da GoImage e por aqui temos novidades. Vamos lá? Queremos que você venda mais numa data muito especial, o Dia dos Pais. Seus clientes vão começar a marcar ensaios fotográficos para essa data. O que você pode oferecer para eles? Produtos temáticos. Criamos três opções de produtos para você incluir no seu pacote de vendas. Vamos conhecer cada uma delas? Nosso primeiro produto é o cartão temático. Ele é um produto versátil, você consegue personalizar com a foto do seu cliente e ele tem um ótimo custo-benefício. Você pode usar os templates do nosso site e comprar somente uma unidade do cartão. Os cartões tem disponíveis no tamanho 10x15, 13x18 e 15x21. E você ainda tem a opção da foto imã. Agora vamos falar do EasyBook, o nosso álbum temático com os templates já prontos. Você pode escolher no tamanho 20x20 ou 25x25. Ele contém 12 páginas. Ele é fácil de montar e fácil de vender. E por último, um kit com os melhores produtos para venda rápida. O cartão temático e a Ecofoto. Esse produto tem desconto progressivo, então você consegue ter ele à pronta entrega. Seus clientes podem usar de uma forma simples esse presente do dia dos pais e é uma ótima decoração. Incentive seus clientes a usarem fotos impressas nessa data comemorativa. É fácil de fazer, inclua no seu pacote de vendas e encante ainda mais os seus clientes. Quer saber mais? Acesse o nosso site goimage.com.br. Um abraço e até a próxima!